Wow, 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 wow! Oh, 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 oh... Tá bacana! O chofeu ótimo, é legal, você ter chegado na final. Só que agora, mano, eu vou mostrar que ahnina mais do que sobrenatural. Porque, não é pose, não ê... Tregradílio, forfado, perdendo o progulgado. Tá com certeza que aqui você é um leito, você fica amassado. Só que calma a camarada, que eu vou te explicar uma parada. Porque frango que você não comprovou. Na verdade, eu passo por cima com o tipo de um caminhão e nunca vou olhar pelo retrovisor. Porque a poeira fica para trás, o futuro vem, cê não te convence, não é eficaz Então cerca além, mas você é quem? Então te provo como é que você vira meu carrapaz Só que é diferente porque eu errei a palavra, rapaz, até que combina Muito mais do que combinar verso com verso é manchar que eu sou perverso Não é universo, mas faço com rima Você sabe, falou de troca, de rio, de final, cê viu com o Messi, pegou Não é à toa que na final, mano, o Messi ganhou Sabe como é que eu faço, mano, não falou de ser o melhor Tipo CR7, por isso sua vida se encerra Você errou na palavra, pelo vídeo não é CR, cê erra Sabe como é que eu faço, mano, por que chegar no seu fim Falou de troca, de rio, com troca, de rio, passa mesmo É, eu te ganho bem assim Olha como é que eu faço, passa, porque nisso sou improvisador Você tá com a missa, MCD, eu sou a MEDC, meio de campo, ganhador Não, cê tá louco de LSD, sabendo que eu vou te dizer Da última vez que você lê fala de Messi na final contra mim, não ficou muito bom para você Então pega a vida do camarada, tá vendo como agora, agora a sua decorada Eu faço improviso, eu falo do que eu fiz, eu agilizo Por isso cê sabe como na batalha, mano, eu sei de piso Agiliza não, passa, cê se ferrou Porque não foi na final, até nisso você errou Olha como eu faço no improvisado MV, vou te bater Porra, esse cara, mano, é todo errado Obrigado por me lembrar, eu tinha esquecido A semana do que se fez Foi na final, já foi em outra edição Quer dizer que eu te bati mais de uma vez Entendeu? É por isso, camarada, que eu te falo Cê perdeu? Porque aqui na batalha é o Avacailo Esse MC Posso secar? Tem mais? Mais? 3, 2, 1 Eu não me importo, mano, MV Se você saiu com a vitória Afinal, no caminho de cada um Derrota faz parte da trajetória Olha como é que eu faço, mano Porque passa e entende o que aconteceu Real, aquela foi na primeira fase Mas vale perceber que você tremeu Acabou, acabou Barulho da batalha Se vocês amam hip hop Bota sua mão pro ar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vocês amam essa cultura como eu amo Essa cultura grita hippie Rappie 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 A gente fala de mestre jogador caro Você também é da pra perceber Só que sua postura, mano, é de embapê Não fica injuriado Passa porque vou te bater Nesse papo, mano, MV Fica puto quando vai perder Olha como é que é Ele é furioso Pelo visto fere o ego do menino orgulhoso Sabe como é que eu faço, mano? Passa quem diria MV MC de pura de hipocrisia Não foi isso, não Sem caô É que você tá repetindo a rima Que foi eu mesmo quem mandou Isso que é foda A do embapê foi contra você Mas você deu contra o cedo Copiou para vencer Eu não sei como é que é Só que eu vou te explicar Porque eu provo, camarada Cê não tem capacidade Você é foda, rima bem Beleza, eu vou te explicar Mas pra você se manter Tem que ter originalidade Percebeu que Eu tenho quatro versos Pois Provo que Eu sou perverso, pô Rimei dois Você feijão com arroz Você justifica Porque você perde a batalha Não se edifica Mas sabe, eu me aprofundo Afinal o arroz com feijão Sacia todo mundo Sabe como é que eu faço Você não tem proceder Fala de embapê Igual ele, mano Você vai correr Agora você fala Que feijão com arroz Faz isso Mas na primeira Quando o mano mandou Você respondeu contra Que compromisso Sabe, é isso que eu vou te dizer Contradição pra vencer É sua cara Pode crer Eu também falei Que era a base Passa seus rimas São fodidos Se você não importa Essa tatuana Que aqui Usa um ad E no final de contas eu te jogo Eu concordo Isso é um verso De faltou raciocínio Quebrando paradigmas Invadindo os condomínios Não é isso? Você entendeu a frase, moleque É porque você não tem cultura Nem hoje Nunca ouviu disco de rap Você aqui se contrariou Barulho pra batalha Por ordem de quem começou Quem acha que Bruno MC Foi superior nesse segundo round Barulho e mão pra cima MV MV Bruno O nome de irmão O seu está muito parecido Freestyle em 3 2 1 Rima Não Eu faço mais do que isso Mais do que você pensa Mais do que você acha Na balança Então descansa Porque enquanto você vem com esse verso Cansado é muito mais do que falar Que é ponta de lança A ponta de lança que eu faço é rima Que vai aqui no seu peito Então você sabe que essa é a história Não vem falando do que eu faço Seu otário Criar seus traços Ou seja, faça a sua própria história Ponto de lança Toda batalha Mano, você falou do sapiência E depois eu te repito Rima passa você Só testa paciência Sabe como é que eu faço? Mano Porque você não é bom Ainda se acha que faz Mas vai ser rico Mas você só faz Se garante com que com Mas eu assumo Que eu respeito essa rima Repetir várias vezes Eu faço na improvisada Já tem umas outras edições Que você vem mandando rima de mestre Olha só que engraçado Que eu não tô falando nada Dito que é foda Tá vendo como é que é? Você é escroto Essa pessoa de gente é muito foda Senta em cima do rabo Pra falar do rabo dos outros Sabe como é que eu faço? Cara Por isso que esse cara não se vinga Tá vendo como você tá mentindo? Eu nem colei aqui Oito vezes ainda Mano MV Você só se engana Errou em todos os rounds Ainda vem achar Que manda rima bacana Você tá querendo me fojar Foram oito rimas Aprende a escutar Aprende a responder É isso que é foda Tudo que eu falar Você vai se posicionar E vai começar a refutar Pra vencer Aí vai ser foda Mas tá tranquilo meu camarada Eu provo como você é imbecil Eu não tô aqui pra repetir O que eu faço Se eu errei eu vou corrigir Eu tô pra fazer O que ninguém viu Claro Eu confio em você Sei que você é de verdade Nesse seu caminho Mas eu não preciso fojar nada Você se foja na batalha sozinho Sabe como que eu faço? Mano MV Por isso você ramela Porque minha rima é muito boa Depois você passa no story também Dizendo que ama ela Não, poxa no seu Já que é você que rima bem Já que é você que faz o nível Ah, você tá esperando que outro Vem reconhecer? Hum, parceirinho Esse nível é horrível Isso que eu te falo É você por você na vida Não vai outra pessoa vir reconhecer É esquisito o que você fala Pensando que é hip hop E você acha que isso vai fazer Você vencer? Barulho com a batalha! Vamos lá, vamos lá Vamos ser justos, certo? Por ordem de quem começou Quem acha que o mano Bruno Merece ser campeão dessa edição? Barulho e mão pra cima! Uou! MV! Uou! MV! Uou! Bruno! Uou! Vou pedir mão, certo? Mãos pro mano Bruno, aí! Começar aqui com o meu mano DX Uma Duas Três Não, vou começar de novo Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Mãos para MV É MV Próxima fase MV Campeão da batalha Do complexo Salva de palmas Vem Outro Outro beat aí né amor Normal né? Vão aqui? Aí rapaziada Vamos lá Aqui é Pôs no carinho Vai dentro dele também Normal né? Ó Tá entrando Tá suave, tá suave, ó, ó Tá suave botar o beat que eu vou fazer o free Muito mais do que falar, fazer rima pra fluir Eu sei como é que é, vou te explicar Mas quem quer falar de mim é fácil, vem pro meu lugar Porque eu faço, eu represento, eu boto o nome E se eu falar que eu vou é porque eu vou com a vontade Eu não vou vir falar do que os outros tá rimando Ou pensando porque eu tô pra mostrar minha realidade E não é mais do que falar do que tá fazendo Mais do que mostrar também dizer que tá se mostrando Né mostrando, é porque eu vou te dizer Tem vários pra falar, mas tem pouco pra botar a cara e vir fazer É isso que me deixa foda, me deixa bolado Quando eu chego em casa e falo a refletir Como assim? Como que eu me entrego 100% Mostro no argumento e mano ainda quer vir diminuir Eu não entendo isso, eu falo de verdade Pra quem me escutar e eu vou continuar Sempre que criticar, eu só vou pensar um pouco Depois passo do suporto e venho pronto pra matar É isso, daqui é de coração pra quem acredita O papo o resto é esse, porque eu sou MC E pra quem tá achando que é fácil me derrubar Pode tentar, porque todo domingo eu vou marcar aqui Ooooooooh